Lembra do LUNCE? É, temos notícias do LUNCE aqui, ó. A gente fala, ah, LUNCE é a lua, LUNCE vai explodir, LUNCE vezes mil, vezes cem, vezes dez mil. É diversas pessoas falando, né, mas com o objetivo da views sempre. Porque a gente que cria o conteúdo tem que movimentar a visualização pra render aquele dinheiro, né, pra render aí a mensalidade do mês, o pão de cada dia, né. E, de certa forma, se tem gente falando e dando hype, ele vai continuar falando, né. Tende a continuar falando, né. Mas, aqui vamos ver o que tá acontecendo com o LUNCE aqui. Parece que temos uma notícia bastante interessante. Esse perfil aqui, né, tô conhecendo agora, tá. Vou seguir porque nas próximas horas eu não sei o que pode acontecer. Tocante a LUNCE aí, né, uma notícia impactante. Mas, tá aí, vai fazer esse cara aí, parece que ele vai entrevistar aí o desenvolvedor de LUNCE, né, que é o TERRA, tá, vamos chamar de TERRA agora. Parece que o Do Kihon vai ser investigado. Investigado ele já tá sendo, né, ele vai ser entrevistado. Essa é a palavra certa. Eu chamo de Do Kihon, né, eu não sei falar esse nome dele, né. Mas, tá aqui, acesso antecipado para todos que são titulares da NFT desse negócio aí, ó. Então, quem é titular das NFTs dele vai ter acesso aí exclusivo antecipado ao assunto que será rolado, né. Aí, exclusivo, né. O desenvolvedor de TERRA vai quebrar o silêncio? Mas o que será que ele vai falar? Tá lá, ele, tudo bacana, né, tudo bacana aí com o dinheiro da apoiada, né. Ó, sentou, tudo bacanão, ó, sentadinho, cruzou as pernas, tá aí, ó. Vai quebrar o silêncio. Parece que ele vai ser entrevistado e vai falar tudo, né. Bom, tá aí, episódio zero, por dentro do maior colapso da criptomoeda aí com o fundador de LUNCE e LUNA, né. E o LUNCE e o LUNA, os dois aí, né, e o outro lá também. Tá aí, ele vai quebrar o silêncio, ele vai falar alguma coisa relacionada sobre, E, logicamente, isso aqui, as pessoas iriam acabar, opa, observando. Assim como, Today e Guru também, uma hora, vai acabar observando e vai soltar alguns spoilers, né. Ou melhor, vai acompanhar e vai trazer essa notícia em primeira mão pra gente. Eu vou estar aqui trazendo a notícia pra todos vocês. A gente vai ficar de olho. O que será que ele vai falar? Ele vai quebrar o silêncio. Isso é fato, já foi dito, mas o que ele vai falar? Aqui, algumas coisas, se você não consegue assistir e tudo mais, Pegue uma NFT, até mesmo aí, né, pra trabalhar aí o rendimento dele aí, né. Vai cunhar uma NFT dele pra poder entender aí. E tá aí, ele vai quebrar o silêncio. Eu queria saber o que a galera acha disso, né. Bom, eu acho, logicamente, eu já vou dizer o que eu acho. Eu acho que ele não vai falar a profundo, não. Até porque qualquer coisa ali pode ser usado contra ele. Porque a rapaziada da Coreia do Sul tá investigando, né. Uma não, são diversas investigações em andamento, né. Então, qualquer coisa ali que ele dá mole, acabar falando ali, pode ser usado contra ele. Até mesmo ele vai se preparar pra isso, ou se já saiu, né. Se já saiu, ele se preparou pra isso, que eu creio que já saiu, né. E a rapaziada também aqui, aqui não, né. Ali dos Estados Unidos, também tá investigando ele, tá de olho aí nele. Então, ele não vai dar mole de sair falando qualquer coisa, né. Ele deve falar algumas coisas ali, se botar como inocente. Algumas coisinhas ali, dizer que ralou ali pra construir o Terra 2.0 e tudo mais. Falando que perdeu muita coisa também, com esse colapso. Essa coisinha básica aí, né. O aprofundamento disso, eu creio que ele não vai se engajar, né. Logicamente, e de novo, porque pode ser usado contra ele. Tá aí. Não é à toa que ele bloqueou, não. Ele privou o perfil da rede social dele naquelas épocas todas lá, né. Porque algumas publicações dele mesmo, poderia ser usado contra ele, né. Ele deve ter seguido até alguma recomendação ali do advogado dele, ou de alguém ali, né. E é assim que funciona, rapaziada. Vamos junto aqui, um abraço para Letícia. Anra, eu acho que é anra. Um abraço para o Fabrício Lentário. Tá de olho aí no Lovele, né. Tem vídeo de Lovele daqui a pouco, hein. Vamos ficar de olho. Um abraço para Caribe Investidor. São muitos conteúdos aí pra gente falar no dia de hoje, tá. Então, uma segunda-feira satisfatória, né. Um abraço para o Isaac. Eu já aproveito pra lembrar que o comentário dos senhores é de extrema importância. Para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis. Um abraço a todos e fui!